Toda a água do mundo Todos os peixinhos do mar E as colinas E os montes serenos Todo lugar onde está Todos os bichos, os astros, cometas E o tempo pra se apaziguar Não se comparam à luz Que você me dá Toda canção, todo filme Toda alegria no ar E as revistas e as telenovelas Revir um palco a brilhar Todo sucesso de um compositor Ou ver o que diz que dança Não se comparam à graça Do teu caminhar Ei, você quer me namorar Até onde der Até o tempo parar Até o tempo neve Namorar Lua e sol Se encontrando Se encontrando Se amando Namorar 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 E aí Minha Não Minha ni Ei, você quer me namorar, até onde ter que eu namorar? Ei, até o tempo parar, é campo, neve, namorar Lua, sol, se encontrando Se amando, namorar Toda estrela ir até o infinito, voar, criar asas, sonhar Nada é igual ao que ter para mim, namorar Namorar, lalaiá, lalaiá, lalaiá Namorar, lalaiá, lalaiá Namorar, lalaiá, lalaiá, lalaiá Ei, você quer me namorar? Amor, lalaiá, lalaiá Amor, lalaiá, lalaiá, lalaiá